No vídeo de hoje vamos falar sobre poder de compra aqui no Canadá. Eu acabei de receber essa entrega da Amazon. Pra você que me segue lá no Instagram, eu acabei de fazer o unboxing lá no Instagram. Se você não me segue, Calove Oficial. Gente, esse kit da Ninja, eu tô deixando pra vocês o preço que eu paguei lá no final do vídeo. Olha esse kit, 3 em 1. Um kit de salada, liquidificador e um blend. Você consegue fazer sua batida, seu suco e tudo rápido. Deixa aí nos comentários quanto é que você paga nesse mesmo kit aí no Brasil. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, nas lojas americanas. E eu vi esse mesmo kit pelo valor de 3 mil reais. E agora eu vou mostrar pra vocês quanto é que custa tudo isso estando aqui no Canadá. Gente, olha pra vocês verem. Tudo de última geração, tudo novinho. Estou aqui na cozinha da minha casa agora. Tô mostrando pra vocês. Tô com um pouco de dificuldade pra agarrar porque eu tô gravando sozinho esse vídeo. Mas a gente vai mostrar pra vocês aqui tudo. Esse kit 3 em 1 da Ninja acabou de chegar. Se vocês souberem o valor, vocês não acreditam. Vocês não vão acreditar. Olha, esse aqui é o copo, né? Pra você beber. Você que faz academia, faz a sua batida. Faz a batida com o blend. Olha que interessante. Você acaba de fazer a sua batida. Aí você troca, tira a hélice, tira... Coloca a sua tampa pra você beber. Aí você carrega contigo pra onde for. Então, aqui estamos com o nosso copo blend. Gente, pra fazer a nossa batida com o encaixe aqui, ó. Deixa eu colocar na tomada pra gente ver funcionar. Porque se não estiver funcionando, eu já vou ter que ligar na Amazon pra devolver. Gente, eu queria falar com você o seguinte. O valor que eu paguei nesse kit no Brasil. E eu encontrei o valor, mais ou menos aí, de 3 mil reais no site das lojas americanas. E aqui no Canadá, eu quero trazer pra vocês o seguinte. Com apenas um dia de trabalho, você consegue comprar esse kit. Como é que faz aqui? Aí, se não, esse tem que encaixar. Eu tenho que apertar alguma coisa aqui. Ligar primeiro, né? Desmurir. Como é que funciona? Eu vou ter que ir aprendendo, tá, gente? Porque pra mim é novidade esse aqui. O outro que eu tinha era só de apertar. E é isso aí, já aprendi, olha. Aqui o nosso blend. Bati. Pronto. Posso fazer uma bebida. E aqui o nosso cortador de salada. Olha. A Carol tava doida por isso. Vamos colocar aqui pra ver como é que funciona isso. Eu não sei, tá, gente? Tô aprendendo com vocês aqui ao vivo. Ao vivo não, né? Estamos fazendo esse vídeo aqui pra saber como funciona. Vamos ver como é que faz isso. Eu vou ter que aprender. E aí. Porque eu não sei exatamente como funciona isso aqui. Mas tudo é aprendizado. Tô vendo as travinhas. Tô vendo as travinhas. Eu não sou cozinheiro, tá? Olha aqui. Essa aqui é a hélice de cortar a salada. A Carol falou muito disso. Colocar tomate, colocar alho aqui dentro. Ele tritura. E dá pra ver que a hélice pega bem de baixo. Isso é interessante. A gente vem aqui. A base de pressão. Travou. Temos aqui. Ó. Salada. Vamos ver. Não sei como funciona exatamente. Desliguei. Liguei novamente. Colocar batida baixa. Não sei como funciona isso aqui exatamente. Mas teremos que aprender juntos, né família? Isso aqui talvez Carol já sabe mexer. Porque isso aqui é coisa que no Brasil talvez ela tinha condição de comprar. Eu nunca tive. Não tenho nem ideia como funciona. Vocês devem estar rindo aí, né? Nos comentários. Vários tirando sarro de mim, né? Mas tá tudo bem. Não tem problema. Eu aceito. Eu tenho que ter humildade e dizer que eu não sei mexer com isso. Travei. Tô apertando, tô apertando e não tá funcionando nada. Então. Então. Eu não sei o que tá acontecendo. Quis fazer um vídeo pra vocês, olha. Mas deve tá funcionando. Beleza. Como funciona isso? Tranquilo? Então agora vamos pra nosso, pra o meu, pra minha parte favorita, né? Pro meu liquidificador. Esse é o meu liquidificador. Na verdade a gente comprou esse kit pensando nisso, né? No liquidificador. Eu não sei se é esse ou se é esse. Não, esse não pode ser porque fica apertado. Talvez seja esse. Ok? Tudo no plástico, gente. Olha. Se eu falar pra vocês o valor disso aqui, vocês não vão acreditar. E eu não vou falar. Eu só vou colocar. Eu vou colocar os valores. Depois, depois, o valor, né? No final do vídeo. Olha que engraçado. Tudo bem travadinho. Tudo vem com a base de pressão. Você aperta aqui. Encaixou. Adesivo de segurança. Não preciso. Beleza. Mas aqui tá o meu blend. Vamos ligar ele. Hum. Já tá. Já tá número diferente aqui. Então eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o quê? Vou fazer um. Uou! E aí está, gente. Funcionando. 5, 7, 8, 9, 10. E é isso. Queria chamar a atenção de vocês. Para esse kit da Ninja. É um kit no Brasil muito, muito caro. Não sei quanto vocês pagam aí na região de vocês. Mas eu queria trazer para vocês aqui. Porque eu achei muito interessante. Muito interessante, gente. O valor. Eu estou aqui com o meu computador na minha mão nesse momento. Eu vou pesquisar nesse momento com vocês aqui. Eu vou olhar no meu kit aqui. Amazon. Vamos ver quanto que a gente pagou pelo Amazon. Eu recebi um recibo aqui mais cedo. Amazon. Vamos ver. Comprar outra vez. Eu acho que aqui. Olha, gente. Hoje, esse mesmo já está mais caro. Olha. Olha. O mesmo hoje está por 259 dólares mais 13%. Agora, se a gente olhar na fatura do meu cartão de crédito, que foi feita a compra desse blend. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês ao vivo, tá, gente? Ao vivo aqui. Na gravação. Não vou cortar. Não vou editar esse vídeo. Vocês vão saber isso agora. Vem. Vejam comigo. Esse mesmo blend, esse mesmo kit. A Carol mandou para mim ontem. A gente comprou ontem e chegou hoje. Hoje é dia 17 de junho. Pega a visão. Então, eu quero trazer para vocês aqui porque eu acho muito importante vocês saberem de como é que está o preço das coisas aqui e como é a qualidade de vida nossa aqui no Canadá. Isso é muito interessante para vocês, gente. Porque o poder de compra é muito bom aqui no Canadá. Se você trabalha, se você trabalha na construção, se você trabalha com limpeza, garçom, você pode comprar isso aqui. É barato. É acessível. Não é barato. É acessível. Olha. A Carol mandou para mim ontem. Não vou mentir para vocês. Olha aqui. A Carol mandou para mim ontem. O mesmo kit. Chegou hoje, né? Está vendo? Chegou hoje. Pelo valor de... Opa, deixa eu focar aqui. 179,99. Compramos ontem. Não foi entregue, né? Esse print foi de ontem. Entrega de verde. Esse verde aí, entrega junho, dia 17. Até as 10 da noite. Valor 179,99. Então, meus amigos, o que eu quero trazer para vocês pensar? O valor desse blend da Ninja saiu para a gente por R$ 203,38. Um dia após, no site do Amazon, um dia após, no site do Amazon, já está R$ 259. Olha aqui. R$ 259. Então, se você pegar uma matemática rápida, R$ 259,99 mais 13%. Vai dar R$ 293. R$ 293. Então, estamos falando que pagaríamos quase R$ 300 num kit Ninja desse aqui. Um dia de um trabalhador comum. Se você ganha R$ 30 a hora como ajudante de qualquer coisa, ajudante de pintura, ajudante de pedreiro, ajudante de drywall. Então, se você conseguir ganhar R$ 30 a hora, você estará pagando um kit desse Ninja em apenas um dia de trabalho. 10 horas de trabalho. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão achando que eu estou mentindo? Vocês estão achando que eu estou mentindo? Porque muita gente acha que eu falo mentira aqui na internet. Agora, a gente vai pegar esse mesmo kit aqui. Vamos aqui. Vamos copiar e colar, tá? Eu vou copiar o nome. Vou copiar o nome. Copiar. E vou no site da americanas.com.br Americanas é um site muito comum no Brasil, né? Aqui está. Esse site, você já conhece. Busque pelo seu produto. Eu vou colar o nome. Vou dar Enter e vou ver a primeira coisa que vai aparecer. A primeira coisa que apareceu foi um liquidificador Ninja profissional 1000 watts. Só que só vem o liquidificador e ainda não é do mais moderno. Olha. Estamos falando aqui do site da loja americana, um dos sites mais conhecidos para varejo. Vamos descer aqui e ver se a gente encontra mais alguma coisa. Eu vou digitar aqui agora. Blend. Vamos ver o que vai aparecer. Enter. Apareceu várias coisas, menos aquele que a gente está procurando. Vamos procurar. Deixa eu digitar liquidificador Ninja. Enter. Opa! Aqui está. Aqui estamos, meus amigos. Aqui chegamos na conclusão. Encontramos algo mais próximo do nosso aqui, de Toronto. Ele é um estilo diferente. Temos o liquidificador. Temos o... Olha aqui. Olha a foto. Meus amigos. Temos aqui aonde faz o suco. Temos aqui aonde bebe o suco. E temos o liquidificador. Então, ali vocês estão vendo que o nosso tem o triturador de salada. Que é esse carinha aqui menor aqui, olha. Esse menorzinho. Que é o triturador de salada. Vocês podem achar que eu sou um cara chato, né gente? Mas eu trouxe para vocês verem isso aqui. Porque o valor é absurdamente... É absurdamente mais caro. Então, eu quero fazer a matemática junto com vocês. Pegando aqui, olha. Hoje, o dólar canadense está por volta de 3,80, tá bom? Então, vamos fazer uma matemática bem rápida. Vamos arredondar para 300 dólares. Que, na verdade, nosso produto ficaria por 293 comprando hoje. E eu comprei na promoção ontem. Hoje já subiu o valor. 293 vezes 3,8 igual 1113 um kit desse aqui no Brasil. Quer dizer, esse kit aqui no Canadá custa esse valor em real. Só que o mesmo produto aqui nas lojas americanas estamos falando de 5 mil reais e 87 centavos. Ah, Calove, mas esse não é do mesmo. Então, vamos procurar do mesmo? Vamos ver se a gente encontra do mesmo. Vamos dar um voltar. Vamos dar um voltar. Olha aqui. Esse ninja aqui, ele tem mais coisas, mas ainda não temos o nosso triturador de salada. Opa! Será que encontramos algo parecido? Será que encontramos algo parecido? Será que encontramos algo parecido? Esse aqui, vamos dar uma olhada? Gente, lojas americanas. Olha aí. Isso aqui vem com um copo de suco, vem com o copo que faz o suco e com um liquidificador. Não é idêntico ao nosso, mas é muito semelhante. E aqui também está faltando o triturador de salada. E o valor desse aqui, estamos falando que ele está na casa de 4.317 reais. Ah, Calove, esse não é o mesmo. Vamos ver o mesmo. Vamos tentar encontrar o mesmo? Vamos voltar uma página aqui. Vamos tentar encontrar o mesmo. Talvez não tenha o idêntico, né, gente? Então, vamos procurar o mais próximo. E o mais próximo que eu encontrei aqui nesse momento é esse aqui. Esse daqui é um liquidificador 1.200 watts. Olha, ele tem o copo de bebida. O próprio copo que você bate o suco, a vitamina, você bebe. Lembrando que o nosso aqui, ele tem dois copos, né? que é um copo para fazer a bebida. Esse copo aqui, você coloca ele por cima, né? Como já mostrei anteriormente. Você consegue você consegue colocar ele aqui por cima. Fazer o seu suco. E depois você passa para cá para você beber o seu suco. E aqui, nesse aqui, você vai ter que beber e fazer o seu suco no mesmo copo. E aí, gente, o valor desse aqui está 3.499 reais. Lembrando que o nosso ficou por se você fosse comprar em real. Calove, compra um desse e manda para mim. Esse seria o valor. 1.113. E aí, eu quero falar com vocês. Quantos dias quantos dias ou meses de trabalho você precisaria para conseguir comprar um kit desse aqui no Brasil? Olha para mim aqui, por favor. Olha. Quantos dias de trabalho, gente, vocês precisariam para comprar um kit desse aqui no Brasil? Eu quis mostrar para vocês. Isso aqui é uma nova aquisição minha e da Carol. Eu estou em uma dieta. Estou tomando bastante suco verde. Estou tomando bastante suco detox para eliminar muito os oxidativos que o dia... Não sei como é que chama. Os rádios livres. Alguma coisa assim que o nosso corpo absorve do dia a dia. Resolvi comprar isso aqui para facilitar a nossa vida. e eu estava usando isso aqui, gente. Olha. Eu estava usando isso aqui de 900 watts. Dá para ver legal? Olha, está muito sujo, está velho. Eu estava usando isso aqui. Ele não tem, né? Só vem a parte de cima. Inclusive, a Carol colocou aqui para lavar. Deixa eu pegar aqui para vocês na nossa máquina de lavar. Olha aqui. isso aqui é um copinho simplesinho. Era um copo desse tamanho. Tamanho único. A gente colocava ele aqui por cima e ele está funcionando, tá, gente? Então, o que acontece? Se você estiver em Toronto... se você estiver em Toronto e quiser esse nosso aqui de presente, ele é todo seu. Está funcionando perfeito. Ele é todo seu. Se você estiver em Toronto. Quanto vale um desses no Brasil? Vamos procurar saber? Um Ninja 900 watts. Somente o blend para bater o suco. somente para fazer o suco. Vamos ver? Vamos aqui na Americanas. Nosso site, um dos sites confiável, né? Vamos digitar Ninja. Vamos ver o que aparece. Opa, apareceu. Opa, deixa eu colocar aqui Blend. Ninja. Vamos ver? Opa, vamos ver o que vai aparecer. Não, não apareceu. Então, vamos digitar liquidificador que deve aparecer. Aqui, liquidificador Ninja. Vamos ver se ele vai aparecer só o blend igual aquele meu. Talvez não tenha. É, não tem. Você vai ter que comprar um kit aí no Brasil porque não vende só a peça, né? 6 mil reais, 5 mil reais. Uau, tudo caro, meu. Blender Ninja. Não aparece nada. Então, é isso, gente. Eu acho que o vídeo de hoje é sobre isso. Não é sobre ostentar. Não é sobre querer mostrar para vocês que eu posso e que eu não posso. Eu quero mostrar para vocês que vocês podem. Vocês podem comprar esse mesmo kit aqui no Canadá com um dia de trabalho. Só que vocês estão achando que vir para o Canadá é uma coisa impossível. Então, eu queria que vocês guardassem esse número. 1.113 esse mesmo produto comprando aqui no Canadá. E aí, estamos falando de quase 5 mil reais para comprar esse mesmo kit no Brasil. Então, esse é o vídeo de hoje. Desculpa se você não gostou do jeito. Foi tudo meio de última hora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você acha que isso é incrível, comenta aqui nos comentários. E se você acha que isso é uma balela e mentira do Calove, eu peço que você pare de me seguir porque você está perdendo seu tempo. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, Calove Oficial. Você vai achar muito conteúdo. Inclusive, vou começar a postar sobre preço de produtos, principalmente, eletrodomésticos, que eu vejo que a galera pede muito. Então, me segue lá, Calove Oficial. Se você tem um planejamento de vir para o Canadá ou se você já está vindo para o Canadá, mande um e-mail para a gente. Eu posso te ajudar em qualquer parte do seu projeto, do seu planejamento, desde a chegada, quer dizer, desde o planejamento do início, desde a sua chegada. Se você está vindo, já está com tudo certo, não sabe como se locomover nos primeiros dias, eu, Calove, com a minha empresa, a gente pode te ajudar. Beleza? Contato, arroba, caloveondheway.com, esse é o meu e-mail. E se você não me segue no Instagram, Calove Oficial. Vai lá. E se fala no próximo vídeo. On The Way. It's very cute. Uh-huh. It's very cute.